Nobre deputado, pelo PC do meio da Bahia, deputado, nobre deputado Daniel, ao meio do minuto. Senhor presidente, na Bahia são já cerca de 170 municípios que estão em estado de emergência, em função da seca. A seca não chega a ser uma novidade, acontece com frequência nos estados do Nordeste e na Bahia. Há cerca de quatro anos a seca tem sido mais intensa e é preciso que tomemos medidas, sempre emergenciais, com urgência, para garantir o fornecimento de água para o consumo humano, para os animais e para a produção. O governador Rui Costa esteve ontem aqui buscando recursos e o governo federal precisa rapidamente garantir esses recursos para que a atividade das pessoas do Nordeste, que são cerca de dois milhões de baianos, não seja interrompida. Portanto, parabéns ao governador, contem com o nosso apoio. E também para registrar... Muito obrigado, nobre deputado. Obrigado. Obrigado.